Então, eu não vou sair, eu vou continuar aqui, mas eu quero que você vai chegar pra mim e você vai falar assim, poxa, você estava certo do que você falou. Por você não ter me escutado e não ter me ouvido, você vai pro paredão, valeu? Eu quero que você tenha ciência só disso, porque você não me ouviu, tá? Mas saiba de uma coisa, de verdade, do fundo do meu coração, eu tô falando com você aqui agora, eu sou seu amigo, tá? A atitude que você tomou hoje, eu aplaudi, mas eu também desaplaudi, porque você me chamou pra conversar, eu aplaudi. E eu te dou um conselho, mas você não acatou, não escutou. Não que isso impeça a gente ser amigo. Sim. Que a gente vai continuar sendo amigo, a nossa amidade vai continuar. Claro. E o jogo vai ter que continuar, mas eu quero que você entenda uma coisa, que às vezes a gente tem que escutar as pessoas, a gente tem que parar pra pensar no que a gente vai fazer e nas nossas razões, entender o posicionamento, porque aqui é jogo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.